Seguro o sucesso do Magui E depois cê vai seguir, eu te falo não Com meu beijo te dizendo sim Era pra fechar a porta, eu fechei o olho Pra virar da vida, eu tirei a roupa Cê sabe que o tchau nunca sai da minha boca Ai que raiva da boca Era pra fechar a porta, eu fechei o olho Pra virar da vida, eu tirei a roupa Cê sabe que o tchau nunca sai da minha boca Ai que raiva da boca E é estourado Esquece sempre uma peça de roupa E com a mesma desculpa toda noite vem Vem buscar uma coisa e deixa outra Você só não esquece o coração porque não tem Eu sei bem O que cê perdeu aqui Quer me usar E depois cê vai sumir Eu te falo não Com meu beijo te dizendo sim Era pra fechar a porta, eu fechei o olho Pra virar da vida, eu tirei a roupa Cê sabe que o tchau nunca sai da minha boca Ai que raiva da boca Era pra fechar a porta, eu fechei o olho Pra virar da vida, eu tirei a roupa Cê sabe que o tchau nunca sai da minha boca Ai que raiva da boca Quem será louca de nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Eu digitei seu número, mas tive que apagar Eu escrevi diante e desisti de enriar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sim você que eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós? Essa aqui é pra machucar É uma lapada É mais doído que um tiro de sal Você voltou um ponto final Só queria chamar sua atenção Só queria chamar sua atenção Confesso sem você que eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é um louco entre nós? Eu não sei Quem é um louco entre nós? O que prometeu O que me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou, brinco, só me deu pra mim Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brinco, só me deu pra mim Diz a verdade uma vez, seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar, antes que seja tarde Diz a verdade, é o fiel estourado O que prometeu, o que me iludiu Me chamou de amor, amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti E você me usou, brinco, só me deu pra mim Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti E você me usou, brinco, só me deu pra mim Diz a verdade uma vez, meu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar, antes que seja tarde Diz a verdade uma vez, meu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar, antes que seja tarde Meu coração não tá marcando o compasso E reinicia tanto com você Não tem mais o porquê achar quem é o culpado Se a gente sempre gosta de sofrer Por que a gente é assim? Não vê que isso não tem fim Só tem uma coisa a fazer Não vou te dizer E já sei por que a gente briga e sempre acaba na cama É porque a gente se ama, se ama É porque a gente se ama, se ama E já sei por que você fica com ele Mas teu coração me chama É porque a gente se ama, se ama É porque a gente se ama Eu sei de ser seu parceiro de cama Por que a gente é assim? Não vê que isso não tem fim Não vê que isso não tem fim É porque a gente se ama, se ama É porque a gente se ama, se ama E já sei por que você fica com ele Mas teu coração me chama, é porque a gente se ama, se ama É porque a gente se ama, se ama E já sei por que a gente se ama E já sei por que a gente briga e sempre acaba na cama Se ama É porque a gente se ama Eu sei de ser seu parceiro de cama Sucesso do Ana Castela O repertório do Maguinho Tá difícil não te ter aqui Quando acordar E não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas num outro lado da saudade A vida anda Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas eu tô só um bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu tô só o bagaço Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na baguejada, mas com a mente dela O bagueiro pra sofrer Chorei, chorei Na baguejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na baguejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha ruibinha eu chorei 5 da manhã de amanhecer A pista ainda tem um cavalo correu O litro de dreio já foi no terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá do pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na baguejada, mas com a mente dela Alô meu cumpade Alfredo Suprema corretora de veículos Chorei, na baguejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na baguejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei E a cereja do Biel, grava no seu segundo CD Essa aqui é do nosso querido Paulinho Paixão Saudoso Paulinho Paixão Onde anda, meu amor? Diga, por favor O que tá fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinho agora? Chora A saudade e a solidão E aperta o coração E as horas quase não passam Vou vivendo por viver Longe de você As lembranças que maltratam Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama E volta, meu amor Meu coração por te chamar E volta, meu amor Vem, meu amor Vem, minha nossa com seus beijos Em volta, meu amor E meu amor Se também fosse o desejo Se também fosse o desejo Vem, minha nossa com seus beijos E as horas quase não passam E as horas quase não passam Vem, completa a nossa cama Vem, completa a nossa cama E volta, meu amor E meu amor Meu coração por te chamar Ah, se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os seus amigos Eu não teria encontrado Não teria me apaixonado Por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram Qualquer um do rolê E tira essa pulseira Do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prendi no teu abraço Não quero mais ser solteiro Com você eu largo essa vida De pilantra Eu largo essa vida de pilantra Eu largo essa pulseira Ah, se eu não tivesse ido Naquele domingo Bota o anel no meu dedo Eu largo essa pulseira Eu largo essa pulseira Eu largo essa vida de pilantra Eu largo essa pulseira 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 A cada instante Eu largo essa pulseira 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 Sigo, sem saber meu rumo, eu não me acostumo, sem você, Raguinho E que vale ter tudo na vida, e que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos, se eu não sinto mais teu calor E que vale ter tudo na vida, e que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos, se eu não sinto mais teu calor Sucesso novo do Magui Amores antigos, calmas recentes, é um perigo Sem volver comigo Guardo o sentimento, ponho o pé no freio, o coração em caco sempre corta feio Já fui sabendo, nem pro inimigo eu me recomendo Pro seu próprio bem Não me ama agora, dá uma segurada Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma vacaça Pro seu próprio bem Não me ama agora, dá uma segurada Ainda não tô bem Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma vacaça Não me ama agora, evita um novo trauma Amores antigos, calmas recentes, é um perigo Sem volver comigo Quatro sentimento, ponho o pé no freio, o coração em caco sempre corta feio Já fui sabendo, nem pro inimigo eu me recomendo Pro seu próprio bem Pro seu próprio bem Não me ama agora, dá uma segurada Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma vacaça Pro seu próprio bem Não me ama agora, dá uma segurada Ainda não tô bem Porque o meu coração tá uma vacaça Não me ama agora, dá uma segurada Não me ama agora, evita um novo trauma Aquele que eu gosto, vai, vai, aquele lá que eu gosto Que barroca pra beber Achei esse aí não, esse aí não Aquele que eu gosto Senhoras e senhores, ladies e judgements A cereja do baguinho És a beleza da rosa Uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúmes Ao te beijar Sinto no coração O poçado a mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teus carinhos Tenho medo E essa paixão Seja uma ilusão sem mim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Mulher A um homem como eu Você não deve enganar E sou Um escravo do trabalho E só vivo para nos lá Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se é caro uma vez Dou um cardigo Para não se acostumar Se é caro outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Se é caro uma vez Dou um cardigo Para não se acostumar Se é caro outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Essa aqui é pesada Não se sentia mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só um desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Porém não quero porque penso nas crianças E evitar o futuro grande dor Na frente deles vou chamar ali querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Cama separada Beijo cegalo Cama separada Fim do nosso amor Cama separada Beijo cegalo Cama separada Cama separada Cama separada Cama separada Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa Ligou a TV E eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de um amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos começar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Eu escolhi você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Vou dizer que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Amar é tão sagrado pra quem sabe amar E jamais confunda amor com se acostumar Tem que forçar Tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia, repitar o amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede Não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prada Na borda de ouro Tem amor que pirata Tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça pirata É mentira É mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade É verdade Quando a maré não tá pra peixe e o barco vira É mentira É mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade É verdade É verdade Ô moça, que saudade da tua boca Dona do melhor sabor de beijo E da sensação mais louca Diga onde você tá Que eu vou te encontrar Só nós dois, sem ninguém pra incomodar Eu viajei no teu andar Teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que teu beijo é tão foda Que fez esse raqueiro se apaixonar Ô 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 Na zona só pra te encontrar Alô, Ria Lucas, que acertada no frio O moço aqui em saudade da tua boca Tornando um melhor sabor de beijo E da sensação mais louca Diga onde você tá Que eu vou te encontrar Só nós dois sem ninguém pra incomodar Viajei no teu olhar O teu sorriso é covardia Tô te querendo noite e dia É que teu beijo é tão foda Que fez esse vaqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar É que teu beijo é tão foda Que fez esse vaqueiro se apaixonar Que vontade de te ter agora Tô contando as horas só pra te encontrar É o beijo é tão foda É o beijo é estourador E se um dia enjoar o meu perfume E até da minha maneira de falar Se os seus olhos se cansarem de me ver E o seu coração é tão foda E o seu coração pensar em me deixar Eu fico mudo Eu fico mudo Sem o meu cheiro incomodar Os meus perfumes Eu troco tudo E se quiser ficar sozinho Eu sumo até você Sente saudades Por que não existe orgulho O que continua O que está retrato Se a infância acontecer contigo Eu peço que você faça o mesmo comigo Faz um favor, termina não Avisa que eu tomo as providências Chego e volto nas minhas mãos Que pro amor não existe problemas Se enjoar da minha voz tá resolvida Eu fico mudo Se o meu cheiro incomodar os meus perfumes Eu troco tudo E se quiser ficar sozinho Eu zumo até você, sente saudades Porque não existe orgulho quando é amor Liberdade Se essa hipótese acontecer contigo Eu peço que você faça o mesmo comigo Alô meus motoristas de aplicativo Bota pra tocar a cereja do maguinho aí No talo Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você E há mais um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando ou deu também O corte de cabelo está do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Eu vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai 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 Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando ex-saldade Vem buscar logo a sua metade Essa aqui é a nossa eterna rainha Marília Medosa O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade E o que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Bora meus Becks Falando em saudade Vem buscar logo a sua medalha Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostuma é gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Pra falar não vou Pra esse segundo gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostuma é gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse segundo gostoso O que se sente igual no semente Da minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com um sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostuma é gato Se vem aqui me acostuma é gato E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender Trabalar não vou Pra esse segundo gostoso Eu preciso aprender Estou sentindo Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me dando paz Manda um zap, mensagem no face Igual é rede sociais Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí Esse motão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual é rede sociais Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual é rede sociais O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora? E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual é rede sociais Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cair Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí Esse motão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual é rede social Diz sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual é rede social Eita paixão Eita paixão Bial estourada em ritmo de seresta Ao vivo Sucesso Tarcísio do Acordeon Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o bial estourado começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Eita menino Falou pra galera do TikTok Galera do Instagram Todas as páginas que repostaram o biel Tamo junto Aquele abraço Eu sei Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai empolgar No primeiro gole que você cantar Quando o bial estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Não sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita seresta bom pra tomar uma cana Bota no repete aí Bial estourado em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de te ver Se eu quis chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então bê-te aê Que a culpa é nossa É a seresta do Maguinho ao vivo Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então bê-te aê Que a culpa é nossa Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que Queria ser o cara que Vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer Você dá bebida Você dá bebida das amigas na bolsa E me liga falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair Agora é pra lascar Biel Estourado cantando César Potiguar Ao vivo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xingam quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o suco Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô Aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quando Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Xande Avião É meu fã Xande Avião é meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu vou te abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa que eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida mulher Decida Se vai embora Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida Já teve gente que se acabou em cachaça agora Você precisa usar colírio Pra perceber o quanto Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos Morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo ablido Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver grau léu Se vagabundo é o próprio mundo Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dará calor Essa aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê Alô galera da Bahia Alô galera do Zegipe Alô meu Piauí Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Para onde vou Para onde vou Minha amiga senhorita O que tenho é quase nada Mas tem o som como um abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Não a balhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo E aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as doites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo Vem cá senhorita Vem morar comigo É o melhor da seresta Ao vivo Obrigado pela força Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas O jogo do amor Eu não vou lhe dizer Que eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo Eu me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo Guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Pirolando na vida Parei em você E essa aqui E essa aqui é uma homenagem Ao nosso querido Zésio Potiguar Ao vivo Nossa gravadora Gema Gravando tudo Falou meu cumpade Alfredo Eu não vou lhe dizer Eu não tenho defeitos Mas com ele eu me arrumo Eu me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo Guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo eu te fumo Meu erro maior é você Eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho Meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho Não vai dar em nada Pirolando na vida Parei em você Ao vivo E hoje quem me ver assim Mal drapido embriagado Nem sequer pode supor Que fui gente no passado Vivo agora pelas ruas Durmo em banco de jardim Só encontro lenitivo Num balcão de um multiquim Eu vivo assim cantando Vendo embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome Não me canso de dizer Sou fulano ou ciclano Hoje eu fui classificado Como um vagabomano Você tá curtindo os melhores sucessos Na voz de Biel Estourado É o melhor da seresta E hoje quem me ver assim Mal drapido embriagado Nem sequer pode supor Que fui gente no passado Vivo agora pelas ruas Durmo em banco de jardim Durmo em banco de jardim Só encontro lenitivo Num balcão de um multiquim Eu vivo assim cantando Vendo embora tenha fome Eu procuro na bebida Esquecer meu próprio nome Não me canso de dizer Sou fulano ou ciclano Hoje eu fui classificado Como um vagabomano Como um vagabomano E essa aqui Vai pra minha galera de Natal Meu Rio Grande do Norte Biel Estourado Cantando César Segundo em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas E estamos sempre correndo E o mundo logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo estacionado Na garagem de solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor Meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada nu e escuro Se você demobra eu juro Dessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Isso que você tá ouvindo É Biel Estourado Gravando seu primeiro CD Cantando o sucesso Cantando o sucesso de Zezbo Tiguá Meu amor Meu amor é meu combustível Venha Venha me abastecer São seus olhos São seus olhos que clareiam Minha estrada Minha estrada nu e escuro Eu juro Se você demobra eu juro Se você demobra eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Venha me socorrer Obrigado pela força E o telefone é 859 9424 7016 Gravadora Gema Gravando tudo Essa aqui vai para todos os apaixonados de plantão Viel Estourado em ritmo de seresta Cantando Zezbo Tiguá E seus sucessos ao vivo Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Uma canção Já não Já não posso mais controlar Esse sentimento Cada dia Cada dia Aumenta mais O meu sofrimento O meu sofrimento Toda vez que eu tento te falar Não contém Não contém Minha emoção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Seu amor Não vai ser Não vai ser meu Não vai ser meu Eu quero Quero gritar Numa canção Eu quero gritar Eu quero gritar O seu nome Abrir Abrir todo o meu coração Eu quero Eu quero mostrar Como é grande A minha paixão Vitória Sanz Meu amor Já não sei o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer Eu queria dizer Que te amo Numa canção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Alô Zespotiguar Sou seu fã Cinco da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda tem Um cavalo correndo O litro de treia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de pé Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Alô meu cumpade Alfredo Cordino Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou Uma seresta Eu chorei 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 Saudade da minha morena Eu chorei Alô siga forró Play videos E music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok Toque Cinco da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de dreia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de pé Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Tô vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei Chorei Saudade da minha morena Eu chorei E o telefone É 859 9424 7016 Obrigado pela força Alienado na voz Caralho MP Produções 8253 5772 Bota pra bater no paredão aí Ela cansa de tremer Ela falou que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma daora Cansa de tremer Que quer uma nova Eu falei que é uma novinha Que eu lancei uma daora Buda pra direita Buda pra esquerda Buda pra direita Buda pra esquerda Se prepara que é agora Buda rebola 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 Mudar rebola 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 Mudar rebola Rebola Vai Vai Largas Pizzas 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 Te deixou e você tá sozinha procurando um novo amor Ele não foi homem de verdade, agiu com faculdade, ele te enganou Ele não foi homem de verdade, pra te dar carinho, só te desprezou E você tá aí sozinha e tá carente, sofrendo de amor Mas não fique triste meu bem, eu estou aqui pra tirar essa dor Então vem, vem ficar comigo, mostra pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo, que eu vou te dar o que ele não te deu Então vem, vem ficar comigo, mostra pra esse cara que ele já perdeu Então vem, vem namorar comigo, que eu vou te dar o que ele não te deu O meu amor Chama Rodrigão, isso é Dene Cachorrão R.A. Estúdio faz a diferença Eu não tinha grana, sempre fui quebrado Onde eu chegava era tirado como otário Mas agora minha vida mudou Hoje eu tô podendo, a minha vida é só glamour Eu fico relembrando o meu desespero Chegava no banco e a conta sempre no vermelho Dia de pagamento era confusão Minha ex ligando, cobrando a pensão Ralava o mês inteiro e era só decepção Era só pra pagar a conta, não sobrava um tostão Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado e hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Eu não tinha grana, sempre fui quebrado Onde eu chegava era tirado como otário Mas agora a minha vida mudou Hoje eu tô podendo, a minha vida é só glamour Eu fico relembrando o meu desespero Chegava no banco e a conta sempre no vermelho Dia de pagamento, era confusão Minha ex ligando, cobrando a pensão Ralava o mês inteiro e era só decepção Era só pra pagar a conta, não sobrava um tostão Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Mas a sorte virou pro meu lado Eu era um empregado, hoje eu sou um empresário Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô portando, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os dias uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Agora eu tô podendo, eu tenho grana, eu tenho fama E todos os de uma gostosa na minha cama Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Eu vou fuder gostoso a sua tcheca todo dia Eu vou fuder... Fala pra mim Lia, vai, vai, vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Ele é gato grave, é qualidade para seu paredão Machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Mas se o dia eu dei amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Se o dia eu quis amor, hoje eu quero a putaria Eu vou sentar gostoso na piroca chapadinha Se que é amor, fez o tempo flotaria Se que é amor, fez o tempo flotaria Se que é amor, fez o pento... Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Precisa ela pra... Machuca, machuca, machuca xarequinha Eu machuco, machuco, machuca xarequinha Eu machuco, machuco, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuca, machuca, machuca xarequinha Se que é amor, fez o tempo putaria Se que é... Vai, 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 vai Machuca, machuca, machuca xarequinha Machuco, machuco, machuca xarequinha Machuca, machuca xarequinha Deve ser tentação, deve ser tentação Não é normal Ela diz só seria uma dança Depois disso não temos mais nada Eu disse, fui acompanhado Minha dama foi ao banheiro Mas aceitei, com ela eu dancei Umas duas ou três quisomba Esperando minha dama volta Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta e fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou, me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação normal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola baixo Sei que eu não vou suportar Eu tentei resistir Mas a força dela é maior Ela estava insistindo Eu dizendo me solta por favor A bagunça que ela fazia Eu nunca vi um dia Essa miúda faz magia Essa miúda faz magia Daí ela pegou no meu braço Insistiu e me levou pro quarto E trapou a porta e fechou a janela Finalmente apagou a luz Me agarrou Me agarrou, me falou baixinho Que agora estamos sozinho Eu fiquei imundo Eu fiquei imundo Eu já nem sei dizer Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola baixo Sei que eu não vou suportar Deve ser tentação Deve ser tentação Não é normal Não é normal Sei que isso não é por acaso Sei que ela vinha me caçando Caí na sua armadilha sem saber Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola baixo Sei que eu não vou suportar Se isso é tentação do mal Só sei que isso não é normal Ela faz bagunça e rebola baixo Sei que eu não vou suportar Já me toca Ainda te amo demais Ainda te amo demais Foi tão fácil pra você Me dizer O que quis me dizer E os meus olhos E os meus olhos Buscando o seu olhar E os meus olhos Buscando o seu olhar E eu tão louco Tentando te falar E ainda te amo demais Ainda te amo demais E ainda te amo demais Ainda te amo demais Não me peça pra esquecer Dos teus beijos, o seu atitude ser Você se foi, mas não tirou de mim O direito de te amar tanto assim Ainda te amo demais 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 Te amo Demais Ainda te amo Ainda te amo Final de semana Põe na xereca dela Vai Põe na xereca dela Vai Põe na xereca Na xereca Vai Põe na xereca Novinha Põe na xereca Dela Vai Põe na xereca Dela Vai Põe na xereca Dela Vai Põe na xereca É o betona Gostosa Eu cheguei Não atende Você tá onde Calma vida Eu vou mandar Minha localização Pra você Tá bom Tá me ligando Procurando Enchendo o saco Tá me ligando Procurando Enchendo o saco Localiza aí Tô no moto Hoje eu tô com a sua amiga Localiza aí Hoje eu tô com a sua amiga Tá me ligando Procurando Enchendo o saco Tá me ligando Procurando Enchendo o saco Localiza aí Tô no moto Com a sua amiga Localiza aí Tô no moto Com a sua amiga Metendo Botando Metendo Botando Metendo Botando Embrazando na sua amiga Metendo Botando Metendo Botando Metendo Embrazando na sua amiga Oi Metendo Botando Metendo Botando Metendo Botando Pode crer Tô embrazando, metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, embrazando na sua amiga É o Detona na cena, o camisa 10 da putaria Parar de me ligar, enchendo o saco, eu já te falei, tô num mota com a sua amiga Parar de me ligar, enchendo o saco, eu já te falei, tô num mota com a sua amiga Metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, pode crer, tô embrazando Metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, embrazando na sua amiga Metendo, botando, metendo, botando, embrazando na sua amiga Metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando, é o Detona gostosa Eu já te falei, tô num mota com a sua amiga Parar de me ligar, enchendo o saco, eu já te falei, tô num mota com a sua amiga Parar de me ligar, enchendo o saco, eu já te falei, tô num mota com a sua amiga Metendo, botando, metendo, botando, pode crer, tô embrazando Metendo, botando, metendo, botando, embrazando na sua amiga Metendo, botando, metendo, botando, pode crer, tô embrazando Metendo, botando, metendo, botando, embrazando na sua amiga